Esse é o Fabelio! Demorou! Nevisk, JP, Nel? Eta moqueta! Ae! Eu entendi, rapaziada! Pode falar! Deu pra entender, eu quero rimar com o J, encosta aí, gente! Ae! Ae! Caralho! Na moral, e essa mãozinha pra cima, essa galera? Eae, segura aí, segura aí, segura aí! Vamo que vamo! Quem quer batalha boa, grita o quê? Vai! E pra jogar a mão pra cima, geral! Cadê? 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 Eae, camarote? Geral! Tá! Opa, pa, 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 hein! E aí Eu sei bem o que eles esperam da gente Às vezes não é o suficiente Porque eu tenho a obrigação de sempre ser um MC inteligente Às vezes quero dar uma risada Às vezes quero falar pra gente E hoje eu trouxe a última bala pra matar o último sobrevivente Que acha que tá na sobrevivência, mas isso é uma questão de floresta Eu sei que você tá no meio do campo e minhas rimas você detesta Eu não gosto de apelar, eu gosto de ganhar de maneira honesta Então vamos ver se o guri é aquele MC que tem rima que presta Eu não apelo, eu só bato nos pela porque eu tô pelo movimento Se você não entendeu meu parceiro agora te demonstra o desenvolvimento Ei, pra cada ataque tem uma resposta Eu sou até o último homem sobrevive e levo os amigos nas costas Pra você que é prender, entrei numa guerra sem arma Mas eu segui em cima da minha estante e eu trouxe um pote de karma Então calma, você não entende que eu sou um menino que acredita em destino Pra matar todo MC pela saco que vem rimar, abre as bocas e intestino Eu levo o MC no ombro, eu levo os amigos aonde? Eu levo os amigos aonde eu for, é os Raul no mundo, é o fogo do bonde Você tá ligado que eu não sou o segundo, eu sou o corpo que responde Eu levo os amigos no peixe, eu jogo nas costas do mundo, fica aonde? Na palma da minha mão, então mantenha a calma Eu sei que o mundo tá lá, então é melhor não bater palma Se não vai acabar com essa porra toda Se você não entende, eu vou tomar no cu É os Raul no mundo, mas eu já te mostro que o mundo é dos Raul O mundo é dos Raul Que não tão clonando cartão, que não tão clonando rima Que tão sendo original, fazendo improvisação Eu meia rongirinal, tá ligado que é real, isso é rap nacional E se você não vimpar, eu te mostro uma punch e ela é fatal Eu não vimpar, já te disse que você é indigente Pode mostrar uma ponte fatal, eu mostro que eu sou um sobrevivente Igual você mesmo já me falou, por isso agora você vai tomar Vai tomar do guri mais do que os menores ricos, criar quando dá um rebone, sei lá Caralho, viu como você apela? Você fez uma rima enorme, sei lá quem tá roubando na favela Papo reto, cuzão, eu pensei que você era compromisso Você fez uma punch elogiando quem tá roubando Você é mais que isso Mano, eu falei que os menatomas Igual o beat que causou o hematoma Se você não entendeu, eu te falo que você é um bundão Isso não é apelar, é falar do que a plateia entende Eu chamo de comunicação Esse foi o primeiro round, levanta a mão pra cima E aí DJ? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E aí DJ? Acho que a máquina do DJ ali tá no trabalho, certo? Abaixa aí, abaixa aí esse beat Dá pra baixar pelo menos? O bagulho é esse, certo? Aí, primeiro round já foi Mantenha as rimas na mente pra você voltar no final com consciência, certo? O DJ tá voltando ali É isso Aí, mano, fica esperto aí Na hora de ir embora, vamos embora de bonde Certo, mano? Tenta não ficar sozinho aí Por causa desse salve aí dos biriri Demorou? E aí DJ? Caralho, tem gente, eu tô lá em cima, um tio E aí, como é pra cima? E aí, vem jogar? É isso aí, moleque Pode ir pra que nós cheguei pra botar água nos regiões ou não deixou caldeirão São assuntos e palavras cruzadas que eu vejo sem sermão É, tem coisa que só é assim quando o guri faz que é pela ação Quando o Z me se faz, só apenas contando um caos Depende do rosto que tá falando Pois se não é digno de aplausos Se não é digno de um dedo apontado Eu falo que eu transformo em acusa Pois eu coifei os dedos que me apontavam Viste a blusa do rap Se você não entendeu, meu mano Agora eu te falo, irmão Que o que você chama de apelação Eu chamo de liberdade de expressão E quando o Winit fez, você negou Então, meu mano, cê só negou Assim como você, mano, eu só negrou Cê não entendeu, por isso que você perdeu Cê não entende o que aconteceu Você atacou rostos que são parecidos com o seu Croi, o Winit, Jota Pra mim, você, idiota Olha o MC do Flow Cagando pro Flow O que eu faço é na hora Então, você tinha suas rimas E informações do Wikipedia Eu diria assim, eu me dei um punch Vamos ver qual que é a próxima tragédia Não, não, não Cê só errou a última conexão dessa frase Por isso agora meu coração pinta Você não vai pra mim ver a próxima frase Eu vejo a última A última tragédia Dessa assim eu falo Por isso agora te levo pro céu Se não acontece a mesma fita Que eu tenho que acontecer com o Neo Com o Neo Eu me posicionei da forma que eu preferi Assim como você também se posicionou, guri Então, entende o que não foi, cê faz Falar precisa Mas cê tem que falar de forma certa Caso contrário, banaliza Mas eu posso falar aqui Não é minha liberdade de expressão Não é meu espaço de falar assim como é o seu Falando de outro irmão É, eu não posso falar Que que é isso? Tem que calar minha boca, é um papo Eu achei que era batalha de rima Bem pelo visto em 1964 Viu? Novamente, falo de indatura A liberdade de expressão é real na cultura Mas eu cansei de história triste Sobre a melanina Não falo de macaco Eu vim falar sobre a vestida E quem falou de macaco? Quem falou de banana? Agora eu não falei de nada Isso aconteceu em outra semana Eu vivo e só do presente Você não entende o que aconteceu? Senão é Cazuza É um museu de grandes novidades Eu sou arte demais pro museu Você é arte demais pro museu Museu, quando eu comecei a batalha Museu, tá Colocando história em poeira Museu é migalha Eu não quero saber de museu Você tinha falado de macaco É por isso que eu não quero mais saber Pra mim, você é oponente fraco Aê, foi bem meia bomba, parceiro Bem meia bomba esse terceiro round Vamos lá Jurates Em 3, 2, 1 Um voto para JP Um voto pra terceiro round Certo, mano? Eu vou pedir barulho pro terceiro round também Certo, mano? Aí você faz o seu barulho Pra qual você achar mais justo Ou pra algum dos MCs Ou pro terceiro round Demorou? Barulho, quem gostou das rimas de JP? Errou! Barulho, quem gostou das rimas de Guri? Errou! Barulho pro terceiro round também Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Esse cara na legada do corpo aqui Derramamento de sangue faz parte da nossa história Então entenda o que você fala nessa trajetória Cansei dos dias de luta Quero buscar os de glória Não falo sobre perda Eu vim falar de Vitora Falo sobre a perspectiva É isso que eu coloco na minha narrativa Quero falar assim da Beyoncé ganhando um Grammy E não desperto que morreram por crime jurando que ia virar creme Que ia virar creme Então eu vou falar da Beyoncé ganhando um Grammy Esses mesmo mano não vivem a realidade Esquece da loucura que aconteceu na mente do Kenny Por isso que hoje em dia eu estou aqui Cê não entendeu qual que é a minha verdade? Cê não veio cantar derrota Apenas a vitória Eu canto altos depois baixos Eu canto realidade Sim Eu também canto realidade E como eu disse sobre a Beyoncé ganha um Grammy Eu posso falar sobre Kenny Mas a zona oeste que eu conheço é a que tá na CPTM Isso com certeza E sobre a CPFL Que corta a luz de casa E essa daqui é sem blefe Por isso eu falo Que você é cozem Cuidado com o cubão Entre a sua contradição Não Não entre a contradição Cuidado entre o bem da militância e a ambição Esse que é o trem que você tem que tomar cuidado Horário de pico Esse trem já tá lotado E aí Geral, geral E mais em 3, 2, 1 Só que eu cacso o verso pra servir de incentivo E quando foi que militância é sinônimo de algo negativo Não sei Por isso que agora eu vou te explicar É de ser um militante do que ser um militar Nem capitão do mato, nem capitão morão Líder em movimento, bem cá na situação Quando que militância é algum negativo, um cuzão Quando a sua militância se transforma em lacração Não é a minha Agora Deus que nos possa Não é a minha A militância é nossa Por isso agora a mim cê não me compara O mesmo pulo que eu serrei Eu vou enfiar na tua cara Por isso cê me cansa Vai bater na minha cara A militância não era nossa Quando é o papo de união Cuidado muito tempo É a plataforma e a contradição Era nossa Com certeza era nossa Mas eu não sou perfeito O erro do cara é achar que tem defeito Você não entende Pra Pinoc ser gefeito Tu era a nossa Até falar de lacração Perdeu direito Eita porra Parece que é só dois rounds Aí Vamos que vamos, certo? Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de JP Diferentemente, mente, mente, mente Barulho quem gostou do Versalhes De Guri Eita Calma aí Vamos aí Mais ou menos Mais ou menos Juts em 3, 2, 1 JP 2 a 0 Pelos jurados Barulho pro Guri Metropa Juts em 3, 2, 1 Eita